. 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 Aperta ele. Aperta ele. Fica na sorte. Aperta ele aí. Vai empurrando o protocolo dele. Vamos ver o dia. O dia. O dia do chão. Não para. Não para. Vai fazendo pegar na porta. Não para. Cozinha, luta aí. Não para, rapaz. Mateus, fica aí. Pé encutriando ou encaixado. Não para. Mateus, pega na porta. Não precisa. Tem que mexer, Mateus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegar na porta. Aperta ele. Aperta ele. Aperta ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.